Zelda Breath of the Wild já saiu há um tempinho aí no mercado, entretanto eu adquiri o meu Nintendo Switch recentemente e foi um dos primeiros jogos que eu peguei pra jogar. O jogo aí é um título de peso incrível para o Nintendo Switch, tanto que ele segurou o Switch totalmente durante o seu lançamento inicial. Mas nesse vídeo aqui nós não vamos elogiar esse maravilhoso game, que não deixa de ser maravilhoso. Eu vou apontar aqui os 5 defeitos que eu encontrei em Zelda Breath of the Wild, que eu particularmente não curti. Esse vídeo aqui funciona como uma espécie de análise, se você chegou agora aqui no canal e não sabe, não é um vídeo feito para hatear o jogo ou falar mal do jogo. E se apontar os pontos negativos, e depois no próximo vídeo eu farei um vídeo apontando apenas os pontos positivos, entendidos? Então, senta aí se você ainda pretende pegar o Zelda ou o Nintendo Switch um dia, esse vídeo aqui pode ajudar realmente você. Mas, é com base na minha opinião, e pode ser até coisas que eu considero negativa, pode ser positiva para algumas pessoas, quem sabe. Mas é isso daí, então antes de começar o vídeo, deixa o like aqui embaixo bem rapidinho, se inscreve no canal, me segue lá nas redes sociais. Vai lá no Twitter, me segue, e me segue no Instagram também, meus amigos, que eu estou sempre ativo nessas redes, ok? Então, vambora aí, para 5 coisas que eu não gostei em Zelda Breath of the Wild. A primeira coisa, a primeira reclamação que eu tenho para falar, são sobre os menus do jogo. Os menus são intuitivos, de certa forma, mas faltam coisas neles que deixaria muito mais prático. Primeiro, em relação a interface, você poder atribuir de alguma forma atalhos rápidos para você poder usar algum tipo de item, elixir ou comida. Viste que toda vez que você vai usar isso, você tem que abrir o menu, procurar lá, pegar a comida para poder usar e recuperar sua vida em batalha. E Zelda é um jogo bem refrenético, então você apanha constantemente. E esse atalho seria uma coisa muito boa e muito importante para você. Você poder, com apenas alguns cliques ou uma combinação de botões, usar ali a sua comida favorita. Usar ali aquele goró que você faz tudo errado a primeira vez. Outra coisa, falando em goró errado, que você faz de comida, é o fato de você não ter receitas. Eu não falo para ter a receita pronta ali do jogo também, que ficaria muito escroto. Mas o fato é que você cozinhar no jogo é uma coisa extremamente importante, que você não pode deixar de fazer. E falta receita. Você descobre uma comida nova, você não tem um mini glossário ali mostrando que você descobriu aquela comida nova. E os ingredientes para fazê-lo, para você fazer novamente se você quiser. Não, você tem que ir lá tentar lembrar para poder fazer. Se você já usou aquela comida lá e não tem ela mais no seu inventário, você não consegue saber a receita mais do ingrediente. Tanto que eu baixei um aplicativo que dá a lista de todas as receitas do Breath of the Wild, que foi o que mais me ajudou. E outra coisinha ali em relação ao menu, é o fato de você não poder pular de categorias. Você tem ali arma, arcos, os itens e os itens cozinhados. Só que, por exemplo, se você tem lá a sua aba de itens, aquela aba lá de itens, ela enche. Você fica com muito item. E esses itens vão sendo divididos por páginas. Vai enchendo uma página, vai aparecendo itens. O fato é que você não consegue pular de categoria, você tem que passar por todas as páginas daquele item para ir para a próxima categoria. Torna meio chato, ainda mais, né, se você precisar procurar comida. Você acaba ficando meio que perdido no menu ali e sem muita velocidade para mudar. Então, é um ponto negativo do jogo. Bem, eu realmente não estou super familiarizado com os games da Nintendo. Tanto que eu não tive o Wii nem o Wii U. E eu estou voltando agora, depois lá do Nintendo Super Nintendo, para as mãos da Big N novamente. E uma coisa que eu estranhei bastante, de fato, foram os Amiibos. Por quê? Os Amiibos, para mim, eles soam como microtransações caras dentro do jogo. E em Zelda Breath of the Wild, eu senti realmente falta de umas coisas que só tem com o Amiibo. Claro, os Amiibos não é aquele negócio que vai deixar o jogo mais fácil. Até deixa, porque no Amiibo você consegue ganhar armas fortes no início. Mas ainda assim, é uma coisa que não é tão injusta. Mas certas armaduras, cara, aquelas armaduras mais clássicas do Link, como por exemplo a armadura de Wind Waker. Que são as armaduras que eu particularmente achei mais bonitas no jogo. E adivinhe, só com o Amiibo. Você tem que ter o Amiibo. Tem o Amiibo que é R$100 e R$300, é muito caro. Você pode comprar os cartões de Amiibos. Mas ainda assim, todos os cartões do Breath of the Wild dá pelo menos R$100. Então você gastar, além de R$300, mais R$100 no jogo se você quiser colecionar todas as armaduras do jogo. Para mim soa bastante como microtransação de uma forma mais chique. Que você escaneia o NFC do Amiibo. Mas isso daí é a proposta dos Amiibos, né? Para vender alguns bonequinhos. E em recompensa de você não ter só aquele bonequinho ali, eles te dão algumas coisas no jogo. É a proposta do Amiibo, mas é uma coisa que eu não gostei. E eu realmente queria as armaduras do Link antigo. E a única armadura que chega próximo do Link antigo, você tem que completar todos os templos. Que são 120, é muita coisa. E eu não tive paciência. Eu coletei 70 templos e... Cansei. Não aguentei coletar todos. Outro ponto negativo que está relacionado ao pós-game. Se você simplesmente derrotou o último boss. Você, depois de rolar tudo, né? Conclusão, final, mostrando a história. Você volta para o seu último save antes de enfrentar aquele boss. Então você não tem aquela sensação de ver os impactos de você ter enfrentado aquele boss depois. Se ocorreu alguma mudança. Ou simplesmente pegar uma arma nova. Alguma armadura nova para ter matado o chefe. E assim partir para matar alguns monstros mais fortes que tem no mapa, no Lace Game. Não tem. Simplesmente acaba o jogo e você tem aquela sensação estranha. Porque você dá um rollback, né? Você volta no último save. E se você quiser, você pode matar o chefe de novo quantas vezes você quiser. Que não vai ter nada a mais. Infelizmente. Outra coisa que está relacionada também aos chefes. Mas dessa vez é na variedade dos chefes. Os chefes são muito parecidos. Os chefes principais, eles também se parecem. Só que a forma de derrotá-los é totalmente diferente. Realmente cada chefe tem o seu padrão, tem o seu estilo de ataque. Só que esses chefes principais, eles são totalmente iguais em design. Cara, muito parecido um do outro que você acaba esquecendo. Se você pegar e comparar cada um lado a lado, você até esquece mais ou menos qual era qual, de qual lugar, de qual dungeon ali você enfrentou. Você esquece. Realmente é bem parecido. Tá. Isso pode ser explicado pelo fato do que os chefes são. Que eu não vou falar aqui para dar grandes spoilers. Mas também temos o chefe dos mapas normais. E esses chefes aí, que também me deu um pouco de tristeza. Porque você encontra gigantes, você encontra pedras gigantes, vivas que te atacam. Cara, esses chefes, eles simplesmente são o mesmo design. Alguns mudando um pouco o tom de cor. E alguns tendo algumas arminhas diferentes. Talvez algum golpe, textura. Mas é aquele mesmo molde de chefe. E isso brocha um pouquinho. Eu senti falta da variedade de chefes. Por exemplo, do Ocarina of Time ou do Majora's Mask que a gente tem. Que os chefes são muito variados. E aqui a gente não teve essa variação. Principalmente no design dos chefes. Que me desapontou um pouco. E por último, eu acho aqui que a grande maioria dos players de Zelda odiaram. Mas eu já vi gente que realmente gostou. Que é a durabilidade das armas. Eu, particularmente, eu nunca gostei de arma quebrando em jogo nenhum. Eu sempre achei chato. Eu sempre gostei de colecionar arma. Aquela ficou fraca. Eu deixo guardada lá no meu inventário. E pego outra. E posso colecionar armas do jeito que eu quiser. No Zelda a gente já não pode fazer isso. Porque o inventário de armas. Diferente dos itens que é ilimitado. De armas você tem um limite. E você pode fazer o upgrade pra aumentar esse limite. Mas ainda assim é limitado. Mas tudo bem. Isso aí é de menos. O problema é a durabilidade dessas armichas. O que acontece? Tem arma, cara. Principalmente ele mais pro início. Que você ataca. As vezes você mata dois inimigos. A arma se destrói. Tipo, a arma é feita de quê? De vidro? Cara, as armas acabam muito rápido a durabilidade delas. Sério. Como eu já acho ruim a durabilidade de armas. Imagina um jogo que a durabilidade de armas. A arma é feita de papel. Parece que a arma se desfaz na sua mão. Você mata dois, três inimigos. Acabou a arma. A durabilidade, então, acaba sendo um fator bem chatinho. Mais pra frente do jogo, você consegue armas com uma durabilidade relativamente maior. O que melhora um pouco. Mas ainda assim, é chato ver a arma quebrar. A única exceção é que você tem uma arma em específico que ela não quebra. Só que ela perde energia. E quando ela perde energia, você não pode usar ela por dez minutos. É como se ela quebrasse e depois de dez minutos ela se reconstruísse. E algumas outras armas ali você pode reparar. Mas ainda assim, é chato. Quebrar a arma, ter que viajar, fast travel pra outro lugar. Ter material pra reparar a arma. E assim você reparar. Então, a durabilidade da arma, eu acho que foi a coisa que os players mais criticaram. Que eu também não gostei. Embora teve gente que gostou. Eu achei bem fraca. Tem hora que chega a dar raiva de tão vagabunda e tão chinesa. Que são essas armas do Legend of Zelda. Só que eu vou deixar aqui um motivo extra. Porque não é um motivo... Oh meu Deus. Que vai acabar com o jogo, que vai estragar a experiência. Não. Esse motivo ele é relativamente fraco. E acontece algumas vezes. Na verdade eu só percebi acontecer duas vezes. E foi a queda de FPS. Eu imagino que no Wii U isso deve ser pior ainda. Mas como eu joguei no Switch. Isso não aconteceu com tanta frequência. Ocorre algumas quedas de FPS no modo portátil. Mas isso daí talvez seja um pouco justificável. Pelo fato do modo portátil. O desempenho gráfico cair drasticamente. Por causa da bateria. Mas mesmo no modo dock. Aconteceu especificamente em Lost Woods. Que é uma parte do mapa. De FPS cair brabo. E você se sentir feio. Você se sente feio e mergulha. A coisa de cair parece que pra 20 e poucos FPS. 20, 22. Até menos se bobear. E teve um outro mapa. Que eu realmente não lembro onde foi. Mas eu vi também essa queda de FPS. Eu devia ter anotado o nome na hora. Que também ocorreu. E foi no modo dock. Então essas duas quedas de FPS foram notáveis. Tentando que foram em dois pontos pequenos do mapa. Fora isso o jogo roda super bem. E maravilhosamente ok. Então isso aqui foram os 5 pontos negativos do Breath of the Wild. Deixa aqui o seu feedback e seu like. Lembrando que esse vídeo aqui é a opinião no que eu joguei. Pode ter discrepâncias aí com a opinião de outras pessoas. Obviamente. Mas é isso aí. E se você não é inscrito aqui no canal. Se inscreve aí pra acompanhar o meu conteúdo. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui.